O bazar está muito legal, a gente veio aqui curtir, trouxe a família inteira. O brechó da escola é super importante, ele tem a missão de criar na nossa comunidade um caminho para o consumo consciente, aumentar a arrecadação financeira da escola e possibilitar o reuso de produtos Waldorf muitas vezes onerosos. A amostra pedagógica é um momento muito especial aqui na WBEM, que a gente tem a oportunidade de ver o que cada ano produziu, o que todas as crianças fizeram. E acho que é muito legal porque você vê a sequência, você consegue ver até o oitavo ano, então você consegue ver tudo que vai vir nos próximos anos também para eles. Essa é a maquete que a gente fez com a sala toda, toda a sala fez. E aí a gente fez aquela massa que vai farinha, sal e água. Fez a massa que fica tipo um biscuit, sabe? Isso. A gente fica feliz, fica emocionado de ver o trabalho dos alunos. Para as crianças também, porque é uma oportunidade de elas verem tudo o que elas fizeram juntos num único dia e ter contato com as outras salas. Então a gente passeia pela escola e vai vendo a cada ano um pouco daquilo que é trazido na pedagogia Waldorf. É realmente emocionante e gratificante ter os nossos filhos aqui nessa escola.